Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje é aquele vídeo onde eu... Vamos lá, vejo se o meu vídeo de tibiar deu certo. Porque hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras de 2021. O que eu li, o que eu tinha colocado na tibiar e entrou, o que não entrou, o que eu cumpri de promessa, o que eu não cumpri. A maioria dos livros que eu vou mostrar eu acabei fazendo resenha. Então estão todos aí no canal, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links dos vídeos resenhas de todos eles. Foi uma tibiar legal, foi um ano que eu acho que rendi bem. Porque a galera bota aí 200 livros, eu não li muito, mas o número de páginas está legal dentro dos contextos que eu acredito, que eu me proponho a ler. Então eu li bastante coisa, bastante número de livros. Estou olhando aqui embaixo a pilha de livros. Então vamos lá. Ano de lançamento, essas coisas eu não vou ficar falando, tá? Porque isso aí está tudo nas resenhas, e se vocês quiserem ver mais aprofundado as minhas opiniões dos livros, todos vão estar nos vídeos de cada um deles, né? Tirando fora os livros menores, tem alguns que eu ainda não fiz os vídeos resenha, porque final de ano, né? Aquela loucura toda eu acabei não fazendo. Mas independente do que for, a maioria deles vai aparecer no canal em algum momento ainda. Você sabe como é que é o meu ritmo de produção, né? Então vamos lá. No meu vídeo de tibiar, vamos lá? No meu vídeo de tibiar, ah, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, blá, 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 blá. Tem que falar, né? Tem que falar, né? Porque senão o cara vem aqui e olha e não clica no botão joinha, né? Porque isso ajuda, tá? Na relevância, né? Se vocês gostam do Rodrigão, dê um joinha. Eu tenho que criar uma rima pra esse negócio, né? Uma hora dessa vai dar certo. Bom, vamos lá. Comecei o ano de 2021 lendo o Duna, que tá aqui ele, ó. Lendo o Duna, do nosso amigo Frank Herbert. Na edição da Ale, aquela coisa toda e tal, né? Eu vi o filme, faz umas duas semanas que eu vi o filme. Vamos lá. Foi uma leitura legal. O início pra mim foi muito complicado. Mas gostei da leitura. Acho que o Duna eu demorei muito pra ler. Por quê? Eu gostei do livro e tal, que a história toda, a história é boa. Gostei da adaptação do Denis Villeneuve agora. O único problema dela, talvez, é que eles tenham vendido o livro, o filme, né? Como uma adaptação de Duna e eles não disseram que vai ser feita em mais partes, né? Eu fiquei putasso com isso, né? Porque eles poderiam ter dito isso já de cara, né? Enfim, né? Mas aí eles lançaram lá. Aí quando eu vi a abertura, que diz assim, ó, Duna parte 1, eu pensei, tá. Enfim. A adaptação do Duna ficou muito próxima. Muito próxima. Tem umas partes que é meio assim em déjà vu, sabe? Isso já aconteceu em outras situações. Tirando fora a situação de... Tem uma troca de gênero ali e tal, mas isso também não vem ao caso, porque pra mim não faz muita diferença e tal. O resto é tudo muito próximo. O Chalamet, lá, o... O... O Timothy, né? Excelente ator. Excelente portrait. Vou te dizer o seguinte, assim, ó. Ele até é mais... Consegui me relacionar mais com o ator do que propriamente dito o personagem que tá no livro. Porque no livro, o Paul é um chato. Achei um chato. Péssimo. Péssimo ator. Péssimo cara pra se acreditar, né? E no livro, no filme, tu consegue acreditar, tu compra a história, sabe? Eu acho que ele conseguiu trazer uma certa... Ele conseguiu ser mais simpático do que o personagem. Bom, aqui está o Duny, então. Primeira leitura. Promessa, né? Feita e cumprida, né? Então pronto. Esse aqui tá ok. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Vou dar uma pilha aqui. Segundo o que eu disse na minha TBR, né? Foi a trilogia Passagem. Então vou pegar aqui a trilogia. Aqui, ó. Que eram esses três aqui, tá? A Passagem, os Doze e a Cidade dos Espelhos. Eu só li o primeiro. Então esses dois aqui ainda estão pendentes de leitura. Infelizmente, não consegui encaixar, tá? Já vou botar eles de lado, né? Porque vão ficar... Hum, aqui. Mas esse aqui eu fiz resenha, tá? Tá no canal também. Eu achei muito bom. Eu não peguei o segundo porque acabei colocando algumas outras coisas. Sabe quando vai passando? Foi passando, foi passando, foi passando. Depois, porra, eu vou ter que pegar os Doze, vou ter que pegar os Doze. Mas ele, sabe? Porra, mas aparecia outro, aparecia outro. Então, né? Acabou ficando os Doze pra dar continuidade. Porque eu tinha prometido que eu ia ler um atrás do outro. Mas aí, né, gente? Aí foi, né? Então agora, a passagem tá... Tá morta aqui, né? A passagem tá morta, é bom. Mas enfim, esse aqui foi muito bom, né? Quem não leu aqui, eu super recomendo. Gostei muito desse aqui. Muito mesmo, sabe? É uma excelente ficção. Aí, aqui, eu ainda tenho que... Esse aqui eu vou ler os Doze e os Cidades dos Espelhos. Vão entrar pra Tibiar de 2022. Então, vou ter que empurrar pra frente esses aqui, tá? Então, passem pra cá. Segundo, que eu... Outro, né? Outro que eu tinha colocado na minha Tibiar, então, pra ler. Era o Eternidade por um Fio, do Ken Follett. Olha a grossura. E... Promessa dada, promessa cumprida. Tá aqui, ó. As minhas anotações e tal. Tem resenha no canal. Finalização da trilogia O Século. O Ken Follett arregaçando os nossos corações com a sua trilogia. Sensacional. Achei muito bom. Muito bom. Da trilogia, eu prefiro o primeiro. Primeiro e o segundo. Esse aqui, pra mim, ele se tornou mais pesado. Tem as explicações no vídeo-resenha. Mas eu achei... Bah, é sensacional esse livro aqui, gente. Se vocês lerem a trilogia O Século como, sabe? Uma obra completa dentro de si. E esquecerem que são três livros. E se concentrarem, né? Num cosmo-universo ali, do Follett contando aquilo. Tu consegue analisar o mundo inteiro na visão dele. Na visão daquelas famílias que ele vai citando. Cara, é surreal. O Carlos, meu brother, do canal Livros e Books. Que eu vou deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês darem uma conferida. Que é um cara sensacional. Uma das melhores pessoas que eu conheci aqui no YouTube. Fez uma leitura conjunta. Eu tava no grupo do Telegram. Apesar de já ter lido, consegui compartilhar as minhas percepções com o pessoal. Um monte de gente finíssima. Uma galera super gente boa. Então, sabe? Olha, um abraço a todos vocês aí. Certo? E Carlos, baita projeto, meu brother. Baita projeto. Então, esse aqui eu achei sensacional. Então, mais um aqui. Pra pilha dos lidos. Eu nem lembro da ordem, tá? Esqueci a ordem lá do livro. Até aqui eu vim na ordem, tá? Mas... Ah, lembrei da ordem. É esse aqui, ó. Esse aqui, Jonathan Strange e Mr. Norell, da Susana Clark. Existem poucos livros que eu não terminei da leitura, tá? Esse aqui foi um deles. Eu abandonei. Olha ali, ó. Aqui ainda tá marcado. Ele tem 804 páginas e eu abandonei ele na página. Qual página? Devia ter feito isso antes, né? Ah, vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? Na página 380. Uma das leituras mais chatas e enfadonhas que eu já peguei. Olha, me desculpa quem gostou. Eu achei uma grande porcaria. Não gostei. Não gostei mesmo. Os personagens são chatos. A leitura é chata. A descrição é chata. A mulher é chata. Livro chato. Tudo chato. Vou doar isso aí pra frente. Não sei nem quem vai querer. Realmente eu não gostei. Porra, talvez... Ah, eu li errado, vamos dizer. É, talvez eu tenha lido errado mesmo. Eu sou um velho chato. De novo, tinha que ter vindo a resenha do Velho Reclamão. Ah, bota aí, ó. Velho Reclamão. Morto. Aí, ó. Momento Velho Reclamão. Tinha que ter vindo antes, né? Mas enfim, tá aí, ó. Livro chato. Não gostei. Tanto que eu abandonei a leitura. Não gostei mesmo. Não vou nem entrar muito no mérito. Depois do Jonathan Strange e Mr. Norrell... Eu tinha falado aí, mas aqui, ó. Tantã! 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 Promessa dada, promessa cumprida. Everest atingido. Resenha feita no canal. Projeto de leitura conjunta. Fiz tudo uma vez só. Eu uso o livro, hein? Tá aqui, ó. Conde de Monte Cristo. Meu projeto com a Dona Lilian, no canal Lino Livro, que nós fizemos uma leitura conjunta dessa belíssima obra, O Conde de Monte Cristo. Uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Porra! Baita clássico. A edição da Martins Claret. Tá lá bonitaço agora na minha estante, sabe? Que eu mesmo já tendo lido, né? Eu vou espalhando. Inclusive, eu tenho que comprar uma estante. Se vocês quiserem me mandar de presente aí, né? Fica a dica. Fica a dica. Tô precisando. Mas, gente, é sensacional, sabe? Eu sei que é um puta calhamaço gigante, mas vale muito a pena. Quem viu a adaptação não faz ideia, não sabe de nada, né? Quem viu a adaptação cinematográfica, qualquer uma delas não sabe de nada. Porque não sabe de nada. Aí vai chegar os chatos, porque sempre tem os chatos que falam da adaptação russa, da adaptação eslovena. Isso é por minha conta, tá? Tô fazendo piada. Mas, porque, né? Tem que abrir os parênteses aqui, porque senão os caras vão me massacrar nos comentários aí, né? Porque tem uns caras aí que, pelo amor de Deus, né? Enfim, tô brincando com vocês também, tá? Mas é aquela história, sabe? É um livro clássico que mexe com o imaginário da galera, sabe? E os clássicos fazem isso. Eu sei disso. É diferente dos contemporâneos. Aqui a gente fala mal de Stephen King. Os fãs de Stephen King ficam putaços e tá tudo certo, entende? Mas eu gostei muito da leitura. Eu achei muito, muito, pá. Dei no Scooby, dei cinco estrelas, favoritei, sabe? Porra. Dumas aqui realmente me tirou da zona de conforto e, ó, mudei a minha opinião de clássicos, tá? Tanto é que agora em janeiro a gente tá lendo, vai ler, né? O Oliver Twist. O grupo está aí na descrição também pra vocês. Se vocês quiserem participar, se já não estão participando, de outras leituras conjuntas, se vocês vão participar. O link está aí pra vocês participarem, certo? E por falar em leitura conjunta, eu vou puxar aqui um livro que a gente leu em leitura conjunta, que não estava na TBA, até pra dar uma variada, que é esse aqui, ó. As Espianças do Dia D. Esse aqui a gente montou, aproveitou o mesmo grupo de leitura conjunta que a gente tem, que fazia parte do Conto de Monte Cristo, e a gente trouxe pra esse aqui, do Ken Follett, As Espianças do Dia D, que foi a leitura conjunta do mês de novembro. A resenha dele eu ainda não fiz, não vou me adentrar muito, tá? Mas é um livro sensacional, sensacional. Eu, né, sou cadeirinha do Follett, já disse 500 vezes, então vale muito a pena ler, tá? Acompanhe a resenha, vai sair no canal aí daqui uns próximos dias, ela já vai ser publicada no canal aí. Então, sensacional, baita suspense. Vou deixar aqui de cantinho, tá? Mas esse aqui não estava na minha TBA e eu coloquei as leituras, tá? Então eu vou botar aqui uma outra pilha para, né? Então aqui eu tenho os livros que eu não li, o livro que eu não gostei, que foi só um que eu não gostei, e os livros que eu li. Então, né, seguindo aqui na organização do Rodrigão. O que mais que estava na TBA? Esse aqui, ó. Garota Desaparecida da Lisa Gardner, também tem resenha no canal. Gente, é um suspense daqueles assim, ó, de embrulhar o estômago, sabe? Aqui nós temos a história, nós contamos a história da nossa amiga Flora, que passou 472 dias nas mãos de um sequestrador, e é o processo de desconstrução e reconstrução dela, e esse estava na minha TBA também. É de embrulhar o estômago, sabe? Mas é um livro sensacional, eu gostei muito, sabe? Eu gosto desse tipo de livro, tá? Eu gosto de thriller. E... Muito bom, muito, muito bom mesmo. Uma leitura rápida, ela te prende, e a Lisa Gardner, ela tem um processo de... Ela sabe escrever, sabe? Ela sabe te prender. Tem alguns momentos meio gore, ela é meio, sabe, meio explícita em algumas situações, mas nesse caso aqui, eu acho que o que ela descreve é a desgraceira da personagem, sabe? Tem uma hora que... Eu falei isso na resenha, mas eu gosto de dizer isso. Ela descreve a dor que a personagem está sentindo nas costas, e é tão vívida a descrição dela que dá aquela... Tu sente nas costas também. Então, Garota Desaparecida, também tem resenha no canal, olhem os vídeos aí. Os links vão estar aí embaixo, já falei, né? Mas vamos lá. Outro que eu li que foi uma grata surpresa foi esse aqui, os primeiros acordes da Canção Fatal, que foi um presente que eu ganhei do escritor Gabriel Rodrigues, que é a escritura conjunta com o Alfredo de Souza. É um livro de nacional, né? Escritor nacional, que ele mandou para mim pelo correio, para que eu lê-se e fizesse a resenha. A resenha também está no canal. Esse livro aqui me remete aos... Eu falei sobre isso, sabe? Ele me remete aos pubs dos anos... dos anos 80, ali, sabe? Aquele clima, sabe? Meio Alan Moore, que o Alan Moore descrevia nas HQs do Hellblazer, sabe? E é um livro de vampiro, sabe? Ele fala um pouco dessa cultura vampírica, e é um universo maior. O Gabriel, a gente conversou bastante no Whats, conversou bastante via Instagram e tal, e eu vou deixar os links deles aqui embaixo também. Nossa, vai ter link pra caramba aí embaixo. E eu acho que eles têm um... Eles estão criando um universo aqui, sabe? Eu tenho diversos personagens aqui que eu gostaria de saber mais, sabe? Então, eu acho que eles iniciaram um processo. É aquela coisa que tu começa um processo de escrita, e aí tu vai, sabe? Tu vai criando uma base, e aí aquela base vai, sabe? Vai crescendo. E aí, a partir dali, depois, quando tu tem a base, né? Todo o universo montado, tu entende melhor o que aconteceu, porque vai ramificando. Eu considero muito isso aqui, muito próximo do que a Anne Rice fez nas crônicas vampirescas dela. Ela começou com uma base, e aí depois ela foi abrangendo aquilo, sabe? E aquilo se transformou em uma imensa árvore de personagens e histórias entrecortadas. Eu acho que tem potencial. Então, Gabriel e Alfredo, parabéns de novo. Eu já falei com vocês sobre o assunto. Espero que vocês continuem escrevendo as sagas. Espero que vocês continuem mantendo esse nível. Então, tá aí a minha opinião, mais um das leituras do ano, certo? Mais um das leituras que estavam na TBR. Esse aqui não estava, tá? Esse aqui do Gabriel acabou entrando junto, mas eles não estavam na TBR, tá? Ah, é. Esse aqui tem que vir nessa pilha aqui. Que estava na TBR, o Misery 2, Stephen King. Sensacional. Não fazia parte da minha TBR. Quer dizer, fazia parte da minha TBR. Ele estava junto, tá? Eu não tinha lido o livro. Eu tinha visto o filme. E uma das coisas que eu falei na resenha foi que eu tinha muito medo de ler o livro e não me relacionar com mais, né? Não gostar mais da adaptação. Ler do engano. A Cat Bates é sensacional e o Só Fez eu ficar mais fã dela. Então, quem não leu o Misery, tá aí a sugestão. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui é o King do jeito que eu conheço. Não um King chato. Aqui é o King. Esse é o King que eu quero. Esse é o King que eu quero ler mais. Eu vou voltar às obras antigas do King porque as novas estão um saco. Vou explicar depois por quê. Então, estava na TBR e eu li. Do que estava na TBR é isso? É, porque daí depois eu citei o Mundo Sem Fim e eu acabei não começando o Mundo Sem Fim do Ken Follett, mas eu tenho aqui os outros livros que eu incluí na TBR, que é uma pilha, que eu vou levantar a pilha para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Meu Deus. Esses aqui, ó. São os que não estavam na TBR e eu li. É bonito, né? Ah, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Coloquei aqui, ó, o Jim Kuntz, que eu não tinha... Tinha começado a ler um outro do Kuntz, mas acabei abandonando porque eu não me relacionei com a leitura. Então eu deixei ele de lado para o segundo momento. Ele começa bem, mas depois ele é uma embolada e eu estava no meio do processo de leitura do... Conde Monte Cristo. E aí eu acabei me deixando de lado. Mas aí eu li esse aqui, ó. Os Olhos da Escuridão, que ele fala sobre o surto do Covid. E... Cara, isso aqui talvez seja uma das maiores bobagens que eu já vi escrito na frente do livro, porque eles... O livro é sobre outra coisa, é sobre outra situação, completamente diferente, e eles acabaram, sabe? Colocando isso aqui na capa para aproveitar o hype da pandemia, para a venda do livro. e, sabe, ele transforma... Talvez quem vai ler esse livro esperando encontrar isso vai pegar asco do autor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sabe? É um livro bom, é o primeiro livro do Kuntz. Eu gostei da forma como foi escrito, sabe? Ele tem um tom sobrenatural, sabe? Um negócio mais... Ele remete um pouco à literatura do início do Stephen King, naquela pegada ali, sabe? Mas com uma leitura mais ágil, uma escrita mais ágil. O Kuntz vai direto ao ponto. O Kuntz faz muito... Floreio para chegar no mesmo lugar. Então, é um livro de... Sabe? É uma perseguição e tal. Foda. Eu achei muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então, esse aqui não estava na minha tibiária e eu incluí junto. Jim Kuntz. Esse aqui eu não fiz resenha ainda, mas vou fazer, tá? Outro que eu incluí na minha tibiária que foi muito bom também foi esse aqui. Uma Mulher na Escolhidão, Charlie Don Leia. Esse aqui, ele ficou muito conhecido pelo Garota do Lago, tá? Que, né? Entrou ali e tal, direto, um dos mais vendidos da Veja, não sei o quê e tal, aquela história toda. Enfim. E aí eu pensei assim, não, vou fazer diferente, né? Vou pegar e vou ler esse aqui. Eu gostei muito desse aqui. Muito. Eu acho que ele é um livro... É um livro legal, tá? Esse aqui tem resenha no canal também. Ele é um livro bem bom, sabe? Ele vai direto ao ponto, ele tem uma trama que te prende, tu não te estressa, é um livro bom pra ler, sabe? Então, é um... É o típico suspense investigativo, sabe? Com personagens críveis, sabe? Com aquela coisa toda andando muito bem. Então, mais um da minha tibiária de leituras, né? Das minhas leituras de 2021 que eu recomendo, tá? Recomendo a leitura. Se você quer uma... Um thriller de suspense e tal, é uma boa pedida. O Charlie Donnelly é esse, é um cara que escreve muito, tá? Ele tem vários livros, acho que ele tem seis livros que são todos de suspense. Ele tem esse aqui, ó. Garoto no Lago, Não Confio em Ninguém, Uma Mulher na Escuridão, são três, acho que ele tem mais dois ainda. É, são cinco livros, acho que ele já lançou. Mas eu achei a trama desse aqui muito boa, tá? E bem incrível. Então, aqui está mais um thriller. O outro, esse aqui pra mim foi uma excelente surpresa, que também acabou sendo um calhamaço, né? Mas eu queria ler alguma coisa do Daniel Silva, isso aqui foi presente da minha amiga Marta, assim como o Jim Kunz, também foi presente dela. Daniel Silva, A Vilva Negra. Esse aqui pra mim foi uma grata surpresa, o Daniel Silva escreve bem pra caramba, eu não tinha lido nada dele ainda. É muito, muito bom esse livro. É sensacional. Quem gosta de thriller de espionagem, precisa ler isso aqui. Porque ele é muito bom. Me surpreendeu muito positivamente por diversos motivos e eu vou fazer uma resenha só dele porque é ótimo. Ótimo. Então aqui, eu vou deixar no hype porque eu vou fazer uma resenha só dele, tá? Quem gosta de suspense investigativo, de espionagem, sabe? Aquelas coisas de correria e tal. Daniel Silva é o cara, esse livro aqui é ótimo. Ele faz parte de um todo maior de um personagem, que é o Gabriel Alon, que é o personagem dele, tipo James Bond do Daniel Silva é o Gabriel Alon. Mas ele foge completamente do estereótipo do personagem, sabe? Então, por favor, esse aqui é o livro pra vocês pesquisarem, leiam. Ele não é caro, tá? o encadernamento, a diagramação da HarperCollins é show de bola, sabe? O livro é muito, muito bom mesmo, tem uma trama show de bola e faz todo sentido no universo que a gente tá vivendo hoje. Tem 500 e... 510 páginas, vamos lá, né? Mas, voa, eu li acho que em três semanas. Então, sensacional. Tá, vamos lá. Que bonito isso aqui, cara. Agora vem os livros do meu amigo Ralen Coben. Ai, o Ralen Coben, eu gosto de fazer falar o nome dele assim. O que eu li do Ralen esse ano, tá? Volta pra casa do... que é do Myron Boliter, tá? Não conte a ninguém, tá? Que não é do Marlão, que não é do Myron. Desaparecido para sempre, ok? Confia em mim, hum? E eu, seis anos depois. Eita, nós, hein? Agora, nossa, agora vocês viram que eu não estava para brincadeira nas minhas leituras, né? Vamos ao contrário, né? Seis anos depois, muito bom. Na verdade, assim, se eu vou pegar e falar sobre tudo, eu vou fazer um vídeo que vai sair, vou prometer pra vocês aqui, eu vou fazer um vídeo falando só dos livros do Harlan que eu tenho e que eu já li, tá? Então, pra não estender mais esse vídeo aqui, fiquem ligados no canal, tá? Se inscrevam, notificação, porque vai ser um vídeo só dos livros do Harlan. Então, as minhas leituras de 2021 foram Volta pra Casa, Não Conte Ninguém, Desaparecido para Sempre, Confia em mim, seis anos depois. Isso foi o que eu li em 2021. Vai ser um outro vídeo falando só dos livros que eu tenho dele que eu já li, tá? Fica mais fácil porque senão eu vou fazer um vídeo basicamente, né? Então vai ser um vídeo só dele, tá? Tá aqui nas leituras do ano. Então tá, agora eu tô chegando no último livro e no que eu devo estar lendo nesse momento se já não terminei, mas o que eu devo estar lendo eu não sei ainda, tá? Esse aqui é o que eu estou lendo, no momento que eu estou gravando esse vídeo é o que eu estou lendo. Outsider, do Stephen King, que eu estou na página 325 de... de quantas páginas? De 528, tá? Vamos lá. O que eu achei desse livro aqui? Primeiro é o seguinte, alerta, alerta, se você quer ler os livros do Mr. Mercedes, os 3 livros da trilogia, não leia o Outsider primeiro porque tem um monte de spoiler. O King é um chato. Minha cachorra tá quando, tá? Ela tá nervosa lá em cima porque eu acho que o cara veio vender gás, vai. Enfim, não leia o Outsider antes dos livros do Mr. Mercedes porque tem um monte de spoiler, um monte de spoiler, tá? Eu já tinha visto a série, eu vi a primeira temporada da série e o início da segunda, certo? Então, tá tudo certo. Aí eu já sabia o que ia acontecer. Não sabia tudo o que ia acontecer, mas já sabia o que ia acontecer. Com, vamos lá, um parágrafo, o Stephen King me popou a leitura da trilogia inteira. Azar, é o dele, não vou comprar os livros. Só de birra. E quando eu disse no outro livro do Miser, tá? Que o King é um chato, que ele tá se transformando num velho chato, é por isso, sabe? Porque eu não passo pano pro King, tá? Diferentemente dos fãs que só babam o novo do King, tá? Então, eu não passo pano pro King. Mas são essas coisas que me incomodam nele, sabe? Porque ele, parece que ele tá perdendo a mão, sabe? Tu não faz isso, cara. Isso me incomoda de uma maneira muito absurda. É a mesma coisa, eu ler os livros do Ken Follett e na trilogia O Século ele me dá um spoiler do Espeso do Dia D. É surreal. E foi exatamente o que ele fez aqui, sabe? Ele simplesmente me entregou o final do Mr. Mercedes. Se eu não tivesse lido, porque eu tava num processo de projeto de leitura e tal, principalmente o pessoal que nem a Lilian, por exemplo, que tá fazendo a leitura em conjunta com o pessoal ou fazendo o projeto, aí tu é obrigado a fazer a leitura cronológica. Eu acho isso um saco. eles tão fazendo. Eu não tô. É um projeto deles, entende? Mas pra mim, porra, eu acho um saco. Posso pegar o livro que eu fiz aqui. O que eu vou ler agora? Tinha terminado de ler. O que eu tinha terminado de ler? Enfim, tinha terminado de ler. Ah, tinha terminado de ler um do Harlan. Pum, peguei o Stephen King. Vou ler o King, vou ler esse aqui que eu tô afim de ler porque tem a série na HBO que eu quero ler a série. E aí eu, pá, peguei esse aqui, comecei a ler ele por volta da parte do 300 e alguma coisa. Porra, enfim, tá? Beleza, eu não vou ler os Mr. Mercedes. Aí, é um livro voltado mais pra parte de investigação. Acontece um crime lá e tal, que eu não vou falar o crime, mas as primeiras 100 páginas do livro, sabe? Diferentemente do que normalmente acontece nos livros do King, nas primeiras 100 páginas ele entra rasgando que daí aquilo ali te prende e ele só vai, mas ele engata uma marcha rápida e ele vai assim, é um jipe descendo a lomba sem freio, sabe? Descendo o morro. E aí no meio ali ele dá uma uma baixada de ritmo, sabe? Ele dá uma esmorecida até que entra uma personagem do Mr. Mercedes que entra na história, que talvez por isso que ele tenha dado os spoilers, mas ele não precisava ter feito isso, não precisava, fugiu de contexto os spoilers, mas quando ele deu, quando ela entra na história, a história dá uma revigorada, sabe? Ele dá aquela levantada pra cima e no momento que eu tô agora, a história tá no hype, mas a baixada que dá é broxante, se tu não tá, se tu não é inveterado leitor, tu abandona, sabe? Porque são ali, ah, 60, 70 páginas ali que coisa não acontece, sabe? E aí, enfim, mas, tô achando legal, tá? Mas é um livro mediano, mediano, nem se compara a esse aqui, por exemplo, sabe? Não tem nem comparação uma coisa com a outra, por isso que eu digo, eu vou voltar a ler os antigos do Kim que eu não li lá, que ele escreveu lá atrás, tipo o Revival que eu tenho, ou mesmo o Novembro de 63, que é um livro super celebrado e tal, ou vou, enfim, pegar outras leituras antigas que eu não li, por exemplo, o Cujo que eu não li ainda, é, eu não li o Cujo ainda, mas vou pegar os antigos e vou esquecer esses novos aí, porque, enfim, mas esse aqui é o que eu estou lendo agora. E o que eu vou, devo terminar o ano, vou começar a ler, porque daí vai dar o processo de férias, vai ser alguma coisa voltada pro Bernard Cornwell, eu devo pegar o Asincourt, que está comigo já, que foi presente da Marta também, ou vou pegar o primeiro volume da quadrilogia Starbuck, acho, não sei, mas é o que eu tenho ali que está olhando, estou analisando isso, caso contrário, vou pegar talvez o voo da Vespa do Ken Follett, estou em dúvida nessa situação para ler durante as férias, então estou nessa pegada aí para terminar. Então assim, eu fiquei muito feliz com as minhas leituras do ano de 2021, achei que li pra caramba, foram páginas, um monte de páginas, quando eu vi o vídeo dos calhamares, eu pensei, poxa, mas até que não ficou tanta coisa para trás, porque só ficou dois livros para trás dos que eu tinha prometido que eu ia ler, e eu tinha prometido que ia começar O Mundo Sem Fim, O Mundo Sem Fim realmente eu vou começar, eu devo começar agora nisso, porque eu vou terminar a trilogia do Pilares da Terra, porque eu quero ler, inclusive eu vou comprar o novo que saiu, O Crepúsculo do Alvorada, acho que é, que eu quero comprar porque eu vou ler ele, vou ler ele, o Pilares da Terra eu já li, e aí eu vou ler O Mundo Sem Fim, então, mas eu achei que ficou super dentro da proposta, e talvez o fato de eu ter pego calhamaços tenha inibido um pouco a leitura de mais volumes, de mais quantidade de livros, porque, né gente, eu tenho aquela para mim, como eu já disse no meu próprio vídeo de unboxing, quantidade de livros, quantidade de páginas, não significa que tu tá realmente aproveitando a leitura, eu gosto de aproveitar a leitura, ter as minhas percepções, fazer correlações com histórias, fazer correlações com personagens, sabe, toda aquela história, vocês sabem qual é que é a minha pegada, acho que é isso aí, né, e então, pergunta ao Rodrigão, fazia tempo que eu não botava essa vinhetinha, então tá, vamos lá, e pra vocês gente, como foi a leitura de vocês, bateram as metas, não bateram as metas, ficaram felizes com o volume de leituras do ano de 2021, digam aí nos comentários, e eu não tenho como elancar qual o primeiro, qual o livro que eu mais gostei, tá, eu não faço isso, pra mim isso não funciona, mas, e pra vocês, qual foi o livro que vocês mais se relacionaram, certo, digam aí nos comentários, um forte abraço a todos, muito obrigado, e até o próximo vídeo, tchau. tchau.